Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou trazendo mais um novo vídeo para o canal Eu vou estar fazendo aqui um tour da minha humilde residência Como eu havia prometido a todos vocês Então, e dizendo também, aproveitando para dizer Que vou estar iniciando, trazendo para vocês Resenhas para o meu canal, tá? Resenha era uma coisa que eu não estava nos meus planos Mas como eu tenho andado pelo Youtube, né? E tenho recebido muitas notificações Se tem algumas coisas que eu concordo e outras coisas que eu não concordo Então, eu vou estar trazendo para vocês também aqui Algumas resenhas do meu canal Peço para todos vocês, quem não é inscrito no meu canal Se inscreve no canal, deixa aquele joinha Para estar aqui ajudando a amiga, tá? No fortalecimento, crescimento aqui, né? Do nosso canal, que afinal de contas O canal não é só meu, o canal é nosso Tá? E deixa aqui abaixo nos comentários O que vocês acham Da minha humilde residência Deixando dicas de como que vocês achariam Que poderia ser, né? O que poderia, de repente, estar modificando E trazendo mais novos vídeos Que vocês gostariam também de estar aqui Junto comigo, presenciando Certo, meus amores? Então vamos lá, vamos embora para o vídeo Então, pessoal, vou começar gravando aqui pela cozinha, tá? No horário que eu fiz a introdução Eu dei uma pausa Porque eu estava com muita música, né? Para não ter direitos autorais Então eu estou continuando a gravar agora, certo? Então aqui, né? É a porta da minha cozinha Ainda não tem vidro Mas a única coisa que falta Para poder estar providenciando Aqui é um espelho que o Samuel usa Para poder fazer barba Enfim, é uma coisa que ele colocou aqui no que tal Isso aqui também é uma decoração Que ele fez de presente, tá? Aqui fica os utensílios da minha cozinha Fica aqui, tá? Aqui fica onde eu coloco meus pratos Aqui eu comprei Tem alguns diazinhos atrás Que eu também comprei Que vem um conjunto, né? De lixeira De colocar sabão Aqui, ó A lixeira, tá? Aqui fica a lixeira Também que faz parte daquele conjunto ali Aqui eu tenho meu armário, né? Cozinha que eu guardo meus 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 copos Meus pratos Entendeu? Aqui, ó Aqui é um jogo de posto também que eu comprei De porta-mantimento Aqui é onde eu guardo meu liquidificador Aqui é onde eu guardo minhas compras Tá? Aqui, ó Eu coloquei o forno elétrico Já coloquei ele no suporte Tá vendo, pessoal? Aqui fica a minha cafeteira Né? O meu Minha sanduicheira, né? Minhas panelas Tá? Então, pessoal Aqui fica a minha geladeira, tá? Ela tá bem velhinha Ela tá com os ferrujos aqui também, ó Vou mostrar pra vocês Ela tem pouco espaço Eu ganhei essa geladeira do meu irmão Ela tem muito pouco espaço, pessoal Ela não tem ainda, né? As partes aqui, ó De colocar as garrafas Tá vendo? O gelador vira pedra Então, infelizmente, fica difícil Dá pra poder eu tá tirando minhas coisas Pra eu tá fazendo no meu dia a dia Mas tá aqui, ó Ajeitadinha Tem os legumes tudo direitinho Tá? Eu comprei uma geladeira a prazo Minha sogra tirou pra mim no cartão A gente vai tá pagando E quando chegar Durante a semana Vou tá mostrando que vocês Tudo que eu puder gravar Vou tá aqui mostrando Trazendo a vocês Pra vocês terem vendo junto Perto da gente Aqui, tá? Aqui fica o meu fogão Esse fogão aqui também Eu comprei no ano passado Tá com algumas manchinhas Porque é a única parte Que dá pra eu limpar, né? Então tá aqui Pra eu poder dar uma limpar Aqui fica o meu banheiro Tá, pessoal? Gostaria também De estar falando pra vocês Que essa decoração aqui Do banheiro Tá? Aqui, ó Que vocês podem tá vendo aqui Foi tudo eu quem fiz Tá vendo? Faltou fazer ali Naquela parede Ali eu gostaria de fazer Uma imitação de pedra Até tentei na época Mas eu tava com vazamento Então eu arranquei, tirei Eu usei pra tá fazendo Essas decorações, pessoal Um saco Dois sacos, no caso, né? De argamassa Que se chama CP3 Tá? E eu depois eu vim com fita Aqui eu vim demarcando Tudo com fita E com a desempenadeira Eu vim passando a massa, né? Esse CP3 Depois vim arrancando As fitas todas, tá, pessoal? Então isso aqui também Faz parte de um conjunto, né? Que eu ganhei Tá vendo? Então nada assim Muito chique Mas tudo muito simples Mas, né? Foi tudo feito com amor Isso aqui era um caneco, né? Que era do meu engenho Ele não quis mais Eu peguei Fiz uma decoração com esmalte Olha como é que ficou bonitinho Tá vendo? Fiz de porta Escova de dente Pasta É... Então vem aqui Vamos pra sala Né? Mostrando também Que isso aqui também Faz parte do conjunto, tá? Da minha cozinha Que eu comprei Tá vendo, pessoal? Aqui é a minha sala Tá? Aqui fica a mesa Aqui tem uma porta também Tá, pessoal? Aqui tem uma porta Aqui dela pra fora Essa aqui é a porta Da sala Mas a gente Geralmente a gente Entra pela porta da cozinha É... Aqui fica a mesa Tá? Pra gente almoçar Pra gente jantar É... Aqui eu fiz Da mesma forma Que eu havia falado Lá no banheiro Certo, pessoal? É... Eu vim demarcando Tudo com fita Que a gente compra Na loja de material De construção Depois eu vim Com o CP3, né? Que custa mais ou menos De R$8,99 Até R$10,99 Eu vim Passando com a desempenadeira Aqui E depois eu fui Arrancando as As fitinhas É... No caso aqui A pintura Eu fiz tudo com Eu fiz aqui É... Com xadrez Tá? Eu comprei Xadrez Preto, né? Azul E fui fazendo Umas misturas Até obter Essa cor aqui, né? É... A parede aqui Que tá amarela Pessoal Eu comprei Uma desempenadeira De IPVC E... Essas areias de obra Mesmo Que a gente Né? Embolsa a casa Né? A gente... Eu fui lá Peneirei Né? E as pedrinhas maiores Eu joguei dentro Do CP3 E vim passando Com a desempenadeira De IPVC E foi dando Esse formato aí, ó Tipo uns riscos, né? Depois eu vim Com tinta mesmo Aí eu comprei a tinta Né? Ata de tinta E vim pintando A parede É... No caso também Eu fiz Nessas paredes aqui também Prefiri fazer igual Pra ficar Uma textura legal, né? Quando A pessoa entra Aí tá vendo Essa textura Dessa impacto Assim Bonito Aqui é os enfeites, né? Que era da minha mãe Minha mãe Há muitos anos atrás A vereda Do meu pai Aí... Os anos se passaram Né? E ela me deu Que de repente Eu acho que Isso possa, né? Mexer Com... A mente, né? É... Das pessoas Assim No caso A minha mãe, né? E ficar vendo Assim Essas coisas assim Né? Dá um certo Sofrimento Então ela Prefira deixar comigo E disse pra mim Cuida dos meus Meus bichinhos aqui Então tá aqui Tá vendo? E assim eu decorei Eu comprei Essa... Essa estante E adaptei, né? Essa televisãozinha Que eu já tinha aqui Comprei esse sofá Também, né? De canto Que eu também não tinha Minha casa Era praticamente vazia Entendeu, pessoal? É... Vou tá mostrando aqui Vocês agora A parte do meu quarto Tá tudo muito simples É... Aqui fica uma janela Né? Que dá lá pra lavanderia Ali fora E... Aqui fica uma mesinha Bem simples Bem velhinha Eu forrei Tá até deteriorando, né? Tem que forrar de novo É... Que é uma florzinha Que o Samuel havia me dado Aí ficou seca Mas eu fico com uma Pena de jogar fora Mas tudo bem Uma hora eu vou ter que jogar, né? Aqui fica a parte do computador Que eu coloco Aqui fica o meu álcool em gel Tá? Aqui embaixo fica O meu aspirador de pó Tá, pessoal? Aqui fica o meu ventilador Eu deixo sempre nesse cantinho aqui Aqui tá o... O suporte, né? Pra mim gravar o canal Que eu comprei há pouco tempo também É... Aqui é o meu... Meu guarda-roupa Aqui as paredes, né? Que eu pintei Quando eu pintei a sala Eu pintei ali de verdinho E pintei aqui De uma cor bem aproximada Assim, mais praticamente Quase com vinho É... Aqui eu guardo Onde eu guardo Algumas coisinhas minhas Ali tem um... Um... Um porta-moedas, né? Que eu venho guardando Minhas moedinhas Alguns remédios Tá vendo? Isso aqui é uma caixinha de remédios Isso aqui é uma caixinha Que eu ganhei de sabonete Meu algodão Minha acetona Algumas coisinhas assim Tá, pessoal? Então, pessoal Aqui nesse cantinho Fica... É... Uma bonequinha também Que eu ganhei Tá vendo aqui? Eu amo essa bonequinha Da Frozen Mas eu não posso apertar Ela canta uma musiquinha Mas por causa de direitos autorais Eu não posso Tá mostrando Tá? Aqui fica uma... Uma caixinha minha De um docinho É... Tem plantinhas ali também Ali tem meus crochês Tá, pessoal? Algumas coisas minhas Em uma bolsa Onde eu pego meus documentos Assim, tudo muito rápido Isso aqui é... É uma chapa A minha Coisa assim de médico Que eu coloco Naquele cantinho ali Tá, pessoal? Também que eu tenho Que levar no... Na clínica Aqui nesse cantinho aqui, pessoal Como ainda não tem um... Uma mesinha, né? De cabeceira Mas eu coloquei um... Provisei com um banquinho Então ali fica Uma bolachinha minha Eu sempre coloco Um copo d'água ali, né? Pra que a noite Eu venha tomar Entendeu? Então, pessoal Esse era o vídeo Que eu tinha Pra estar mostrando a vocês aqui No meu dia de hoje A minha humilde residência Fazendo esse tour Que eu tava devendo A todos vocês E quero também Reforçar aqui novamente Dizer que eu vou estar trazendo A partir de hoje Resenhas para o meu canal Deixem aí abaixo nos comentários O que vocês acharam Tá? O que vocês gostariam De estar vendo Então, pessoal É isso Um grande beijo Gratidão Fiquem com Deus Fiquem com Deus